Então, um padre não se casa para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você, como padre, você não pode exclusivizar o seu amor. Você imagina uma coisa. Eu teria, como padre, se eu tivesse uma família, filhos e mulher, o primeiro cuidado que eu teria que ter é com a minha família. Isso é o mais natural. Eu teria que cuidar deles. Então, o padre renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então, na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Disponível. Por que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Então, por isso, eu vejo, sabe, Vilela, que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade. Hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê? E a coisa do... Você falou que namorou e tal. E essa parte do relacionamento, você sabia? Porque imagina, uma opção de virar padre, de ser padre, é você falar a vida inteira, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que... Não sei se é contra a natureza a palavra certa, mas é uma coisa difícil, né? Na verdade... Porque a gente foi feito para isso também. Sim, sim, sim. Para se unir a uma mulher, se unir a outra pessoa. Sim. Não é uma necessidade básica. A necessidade básica, a necessidade básica é comer, é vestir, é banheiro. Essa necessidade básica é você não pode ficar sem isso, por exemplo, você não pode ficar sem comer. Você não pode ficar sem se vestir porque você pode morrer de frio. Você não pode ficar sem beber água. Então são necessidades básicas, né? Necessidades primordiais. Naquela pirâmide de Maslow lá, naquela coisa, não é uma necessidade básica. A sexualidade é importantíssima na vida da pessoa, porque ninguém é sem sexo. Ninguém é sem sexo. E você tem casal mais velho que não tem mais sexo, mas tem o respeito, tem a amizade, tem outras coisas. Casal mais sexo tem sexo, sim. Casal mais velho tem sexo. Não, eu estou falando, pode chegar uma idade que nem tem mais. É, mas vai ser sempre. Você sabe quanto passa o desejo de sexo? Sete dias depois da morte. Sete dias depois da morte, sétimo dia, não tinha me lembro disso, não. Então porque a pessoa às vezes pensa assim, ah, a pessoa velhinha não tem desejo. Tem, tem também. Tem desejo sexual normal. Normal, porque, interessante, a palavra eros, eros é vida, né? Eros é o deus da vida. Com erotismo. Com erotismo. Olha que interessante, na mitologia grega, eros luta contra Thanatos. Thanatos. Que é morte. Morte. Thanatos é vida contra morte. Ah. Então, eros está muito ligado à sexualidade, ao sexo. A geração da vida. E é vida. Então, enquanto houver vida, há erotização, há erotismo, há sexo, né? Então, o sexo, tanto é, Vilela, que o sexo, ele é tão importante que o casamento, ele... Quando nós celebramos um casamento, o casamento só é válido, só é válido quando fizer o sexo. Tanto é que as pessoas falam assim, ah, a noite de núpcias não tem mais... Tem, tem que ter a noite de núpcias. A chamada noite de núpcias. Ele tem... Ah, mas ele já fez isso muito antes... Antes que você fez, não importa. Naquele dia do casamento, você casou lá na igreja, você vai pra festa, faz o que tem que tiver, Mas você tem que, à noite, você tem que ter sexo. Tem que ter sexo. Porque o casamento começa ali, a celebração do casamento começa ali na igreja e vai culminar, ou seja, vai se consumar ali no sexo. Então, você tem... É quase que uma obrigação de continuar o casamento. É um ritual quase. Você tem que fazer sexo naquele dia. Ah, estou cansado, vou dormir. Não. Vamos lá. Tem que fazer. Vixe, meu lindo, cara. Mas tem, tudo bem. Você fez outro dia, tudo bem. Então, o sexo, ele é... É uma tristeza quando a gente transforma o sexo em algo sujo, em piada. É muito triste isso. Porque o sexo é a coisa que... O sexo talvez seja a coisa mais natural do ser humano. Então, por exemplo... Porque não existe ser humano sem o sexo, né? Você agora, você é sexo. O seu sexo, você tem a sua maneira de ser homem, de ser... Tem tudo que caracteriza, como eu, né? Então, não existe essa coisa de pessoas... Eu estou aqui e não sou... A minha parte sexual foi deixada lá fora. Não existe. Também para o padre. O padre não é... Não é... Não tem... Ele não é assexuado. Assexuado. Aliás, nem pode... Nem pode... Ele nem poderia ficar padre. Por exemplo... Se eu fosse... Se o padre tivesse alguma deficiência, eu fosse castrado, ele não poderia ser padre. A igreja não permite padres castrados. Não, porque ele precisa ser totalmente íntegro na sua sexualidade para ser... Para poder entender? Não. Para poder ser padre. Porque é o seguinte... Você não pode... Na idade... Na idade menina... Não é bem na idade... Mas é um tempo... É, na idade média... Era muito comum para que as pessoas mantivessem a voz... Chamada voz mais coisa... Que castravam. Chamados os famosos castrate. E castrate, que eram pessoas para manter a voz... Aquela voz aveludada de criança... Eles eram castrados. Então, a gente tinha muitos cantores de ópera. Aliás, tinha uma ópera... Porque o rei Xerxes, que é um rei persa... Ele tem a voz feminina. Então, só os castrados podiam fazer o papel de Xerxes na ópera. Mas os castrados... Eles não eram admitidos para o sacerdócio. Não eram admitidos. Então, o padre... Então, eu não posso dizer... Ah, sabe o que é? Eu não tenho vontade de fazer sexo... Eu não tenho vontade de nada... Eu tenho uma deficiência nas gônadas... Então, eu vou ser padre. Não. Você não vai ser padre por causa disso. Não é porque você... Então, a pessoa tem que ser totalmente... Totalmente íntegra na sua... Ou seja, para que ela possa ser padre. Para que ela possa ser padre. E aí... É interessante... Porque, na verdade... A gente fala assim... Eu... Eu renunciei a isso. Eu não sei... Só que... Eu não vejo como renúncia... Eu não escolhi isso... Porque eu escolhi outra coisa. Eu escolhi outra coisa. A minha escolha... A minha renúncia... A minha escolha... Não é diferente de qualquer outra pessoa. Quantos namorados você tem? Acabou. Totalmente eu tenho zero. Agora zero. Mas quando você tiver namorado... Você vai ter quanta? Uma só. Uma só? Pelo menos aqui a gente já espera. Uma só. Uma só. Eu... Então... E você renunciou todas as outras? Entendi. Todas as outras. Eu renunciei o quê? Renunciei... A minha renúncia não foi muito grande, não. Renunciei... Você renunciou todas as outras... Menos uma. Eu renunciei todas. Né? Então... E é importante lembrar isso. Porque... Ah, o fato da... Da castidade... O fato da... Da castidade do celibato... Não é uma negação do sexo. Porque a pessoa... Ah, por quê? Porque o sexo é ruim? Não. Por que que o padre... Não é uma demonização? Não é, não é. Até o século... Até o século... Até o século sexto... Os padres se casavam normalmente. Ah... Se casavam normalmente. Isso mudou depois. Isso foi... Isso é uma... Isso é uma norma disciplinar na igreja. Ela não tem fundamentação... É... Bíblica. Não tem fundamentação teológica. Porque os... Os apóstolos se casavam. Pedro era casado. Né? A gente vê no evangelho que Jesus... Cura a sogra de Pedro. Não fala da mulher de Pedro... Talvez porque já fosse viúva. Mas curou a sogra. Ele ficou... A sogra teve que morar com ele, né? É... Nem tudo é perfeito, né? E diz que Pedro ficou muito... Chateado com Jesus. Cura o povo de Jesus. Não precisava. Por isso que... Não precisava de Jesus. Por isso que ele negou Jesus depois. Ah, pô. Aí... Tá explicado aí, né? Foi por causa da sogra. Ele falou... Negou... Ah, é porque você me curou a minha sogra. Cura a minha sogra. Lá atrás. Então... Então... É... Muita gente fala de Paulo, né? Então... Pra justificar... Então, Paulo não se casou. E ele falava assim... Eu não me casei. E ele não se casou e tal. Mas por que que a igreja começa a... A igreja, a partir do século VI, ela começa... E aí, sem pouco falar, porque as pessoas falam... Ah, poupar no caso pra não dividir herança. Não sei o que. Dividir o dinheiro da igreja. Não tem. Na verdade, o nosso relacionamento com a igreja não é relacionamento societário. Nós não temos sociedade com a igreja. Então, não é assim. Aquilo tudo lá... É do padre, né? Não é do padre. Então, a igreja é uma personalidade jurídica. Que não tem nada a ver. As coisas da igreja é da igreja. Se você casasse, não teria direito a... Não. Porque eu não sou sócio da igreja. Vou levar esse altar aqui. É. Então, eu... Não é assim. Então, por que que o padre... A igreja começa a intuir e começa a perceber o seguinte. Jesus foi uma época que a igreja começou essa maior espiritualização e tal do sacerdote e tal. Porque o sacerdote teria que ser uma pessoa que fosse um outro Cristo. Ser outro Cristo. Em determinado momento na igreja começa essa expressão ser muito usada. Esto alter Cristo, em latim. Seja outro Cristo. Ser outro Cristo significa ser igual a Cristo em tudo. Ser igual a Jesus em tudo. Jesus não se casou. Jesus não teve. E Jesus não se casou por quê? Não é porque ele não pudesse se casar e tal. Pelo contrário. Jesus era um rabino. Um rabino, um mestre. E para o judeu é muito importante que o rabino seja casado. Que o rabino seja casado. Tanto é que nós conhecemos o rabino. O rabino precisa ser casado e ter família. Tanto é que isso foi um problema para Jesus como mestre. Como mestre. Porque a maioria dos mestres eram casados. E Jesus não era. Ah, então o pessoal achava que ele era menos por causa disso. Menos do que isso. Menos por causa disso. Olha, você imagina. Seria muito mais fácil para Jesus ter sido casado. Para difusão. Para ser aceito. Para ser aceito. Entre os judeus. É, então. E Jesus não se casou. Ora, Jesus não se casou. Então um padre não se casa por quê? Para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você, como padre, você não pode exclusivizar o seu amor. Você imagina uma coisa. Eu teria como padre que, se eu tivesse uma família, filhos e mulher. Primeiro cuidado que eu teria que ter é com a minha família. Isso é o mais natural. Eu teria que cuidar deles. Então, o padre, ele renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então, na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Disponível. Por que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Para as pessoas. Então, por isso, eu vejo, sabe, Vilela? Que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade. Hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E se eu chegar para o padre e falar, padre, eu poderia conversar com você. Ele fala assim, não, agora eu não tenho tempo. Esse padre está ferindo o seu voto de castidade. Entendi. Mesmo sem estar deitando com a mulher. Então, eu vou deixar o seu voto de castidade aqui.